Rá! Olha eu aqui de novo. E aí, Taylor, tudo bem? Eu estou vendo essa sua mãozinha saindo do cinto e essa mãozinha pegando meu gimbal. Quem é você? Fala assim, eu sou o Taylor. Taylor. Isso. Tchau. 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 Pra você que é novo no canal e não me conhece, eu sou o Lucas Taylor, moro aqui em Leiria, em Portugal e hoje, olha só, ele tirou. Hoje é um dia muito feliz pra mim, porque eu vou comprar o que todos nós estávamos precisando, não é mesmo? É. É aquele negócio que quebra o galho, ó, olha só, galera. Ele tirou o cinto pra pegar o gimbal, agora colocou o cinto. É aquele negócio que a gente estava precisando, né? O que que a gente estava precisando? Um micro-ondas. Um micro-ondas, galera. Sim, um micro-ondas. É, eu colocar a câmera na mão e ela começa a se arrumar. É, que eu tenho costume. E, galera, sim, hoje vamos comprar um micro-ondas. É, fiquei um bom tempo namorando vários micro-ondas, vendo se abaixava o preço ou algo do tipo. É, mas por incrível que pareça, nada. Só que hoje eu vim aqui no Intermachê pra procurar um micro-ondas que chegou uma mensagem aqui. Se comprar ele, a gente ganha 15 euros de vale pra próxima compra, é isso mesmo? É isso mesmo. Qual foi a mensagem que falaram lá? Paga 49 euros com qualquer coisa, acho que 95, 49 por 95. E ganha 15 euros na próxima compra no cartão Intermachê. Olha só, então, a gente vai pagar 50 euros, né, agora. E depois, na próxima compra, que eu vou fazer um vídeo aqui no Intermachê pra ver se vale real a pena fazer compra no Intermachê, que é um supermercado que muita gente fala que é caro aqui em Portugal. Então, esses 15 euros vai ficar pra próxima compra que nós vamos fazer aqui no Intermachê e vamos gravar um vídeo pra vocês. Basicamente, o micro-ondas vai sair por 35 euros. Então, 35 euros tá super barato. Então, vamos lá. Vamos ver se tá ali ainda, se tem. Se realmente essa promoção é verídica. Ou não. Então, vamos lá. Vou mostrar tudo pra vocês. E olha só, galera. Aparenta ser isso, hein. Vou ver se é isso. Tem várias coisas aqui. É, galera. Infelizmente, nesse Intermachê aqui, Contact, aqui da Batalha, não tem. Agora, eu vou lá no Intermachê, lá de Porto de Mós mesmo, pra ver se tem. Vou mostrar aqui pra vocês. Aquele micro-ondas que eu mostrei pra vocês é de uma marca. E esse micro-ondas aqui já é de outra marca. É da Comfort Tech. Que foi? Que você tá resmungando. Ó. Coloco sim. Tá de barriga cheia e tudo mais e reclamando ainda. Meu Deus do céu, hein. Cara dele. E olha só, galera. É esse micro-ondas aqui que tá na promoção. Quarenta e nove euros com noventa e cinco. E acumula quinze euros no cartão, ó. Aí, se eu comprar mais alguma coisa de cinco cêntimos, ou o que seja, dá cinquenta euros. E se eu comprar acima de cinquenta euros ainda nesse final de semana, eu ganho mais dez euros de desconto na próxima compra. Porque a cada cinquenta euros acumula dez euros no cartão. Então, a próxima compra eu vou ter vinte e cinco euros pra gastar. De boa, né? Caramba, aí é bom. É, muitas coisas. O que é bom de comprar no Intermachê é queijo, fiambre, carne, porque eu acho que as outras coisas são um pouco carinhas, né, amor? Já é um pouquinho. Mas, enfim, vamos ganhar vinte e cinco euros. Vamos ver se isso é verídico. É, vamos ver se é verídico, então. Vou confirmar pra vocês. Pronto. Fomos no Intermachê Contacto, acho que é assim que fala. E agora estamos aqui no Intermachê Super. São diferentes, sim. É, não sei o porquê, mas são diferentes. Agora vamos ver se ali tem o micro-ondas, se é a mesma promoção ou não. Eu preciso desse micro-ondas, pelo amor de Deus. E do desconto. Se não tiver aqui, nós vamos ter que ir lá em Leirinha. É. Pronto, vamos lá. Olha aqui, ó. É esse. É esse que eu queria. É esse que eu quero. Vamos levar esse, galera. Olha só. Vamos ver, então. Tá aqui, ó. É, pra dar 50 euros eu tô levando isso aqui, ó. Aí eu ganho mais 10 euros de desconto. E é. Então, galera, compramos o micro-ondas. E sim, é verídico. Temos 25 euros de desconto na próxima compra aqui no Intermachê. Tá aqui. Vou mostrar pra vocês. Primeiro eu tenho que guardar isso aqui, né? Tá pesado, amor? Tá. Tá um pouquinho pesado. Chegando em casa eu vou mostrar o micro-ondas. Comprei isso aqui também pra acender a lareira e a... Sempre esqueço o nome. Salamandra. Salamandra. Porque não ia dar 50 euros. E se desse 50 euros, a gente ia ganhar 10 euros de desconto, entendeu? Verdade, esqueci de te falar. Mas eu fui esperto. Agora temos 25 euros. Vou guardar. Tá. Até daqui a pouco. Então, galera, comprei duas acendalhas. Tá aqui, ó. As acendalhas brancas e tal. Deu 75 centímetros cada um. 1,50. E lá embaixo tá o micro-ondas. 49,95. É. Se eu comprasse só o micro-ondas, não ia dar 50 euros. Por isso eu comprei as acendalhas. Aí deu 50 euros. E o Intermachê tá na promoção, assim. A cada 50 euros de compra, 10 euros de desconto no cartão na próxima compra. E, com certeza, fui esperto. Comprei o micro-ondas. Se eu comprasse o micro-ondas, eu ia ganhar 15 euros de desconto na próxima compra. E aproveitei esse final de semana do Intermachê de poupar mais, né? Ganhei mais 10 euros. Traduzindo, olha aqui. Eu tenho disponível no meu cartão do Intermachê 25 euros de desconto. Só que esses 10 euros que eu ganhei esse final de semana, né? Que eles estão na promoção. Só vai ficar válido a partir do dia 16 do 11. E aqui já vai ficar disponível amanhã mesmo. E, olha, tenho 25 euros de desconto dia 16 no próximo mês de novembro. E, então, vamos aproveitar, né? Vou fazer o vídeo do Intermachê, se vale a pena comprar no Intermachê com vocês. Só em novembro, dia 16. É isso. Então vamos lá pra casa, vamos abrir o micro-ondas. Vou mostrar pra vocês. Parece bem bonito, hein? Nossa, é o que nós precisávamos, o micro-ondas. É o que eu precisava, né? Ficar lavando panela o tempo todo, fogo. É, porque a gente esquentava a comida que estava na geladeira, na panela e ficava grudado e tudo mais. Olha como aqui está o dia. Está bem bonito, hein? O dia está bem bonito. Então, eu tenho que guardar essa notinha, porque essa notinha é a garantia do micro-ondas. O micro-ondas tem dois anos de garantia. Yeah. Vamos lá. E olha só, cheguei em casa. E aí? Está tomando um cafezinho, está... Eu falei louco, eles tomaram um cafezinho. Dez, aquele na máquina que ele comprou. Faz tempo que eu comprei com a máquina. E aí? E aí, o que tu achou desse micro-ondas? Muito bom. Está valendo a pena? Basicamente, ele vai sair por 25 euros, né? Sim, porque é um louco usado aí sem conta na internet. Por 20, 25 euros, você pagou metade do preço e eu, zero. Zero. Dois anos de garantia. Só é marca branca. Mas marca branca é... Top aqui. Muito bom em Portugal. É. Tem uma televisão, também é marca branca. Top, né? Então, o Anderson vai me filmar agora, depois de tomar um cafezinho. Já tomou? Já? Já. Mentira. Já lá, pô. Não te convido mais pra vir aqui em casa tomar café. Tô zoando. Ô, galera, leve na brincadeira, tá bem? Leve na brincadeira. Então, vamos abrir agora esse micro-ondas enquanto a Amanda está cuidando dos meninos, né? Olha só. Eu, né? Hoje era meu, gente, tá de folga, não? Vem cá, Anderson. Vem cá. Olha. A Amanda tá cuidando dos meninos aqui, né? Pra nós poder gravar, olha só. Estão comendo cheats. Esse cheats é bom, você quer, Leica? Eu quero, depois eu vou pegar um. Nossa, é das crianças, tá? Ô, meu Deus do céu. O Pedro aqui, ó. Dá um sorriso, dá tchau. Dá tchau pra câmera. Dá tchau, Deidre. Fala um joinha, Nikos, aí. Tchau. Tchau. Então, vamos ali. Eu falo muito então, né? Tem que parar, tem que parar. Vamos abrir o micro-ondas pra ver se é mesmo bom. Não sei. É só pra ajudar na claridade. Ó. Vamos abrir aqui. Ih, Anderson, você acha que valeu a pena? Valeu, com certeza. É? Na próxima compra, eu tenho 25 euros. Ele é de 20 litros, né? Você falou que passou de 17 já é bom, né? Sim, sim. 20 litros é um tamanho ótimo, ideal. É um tamanho ótimo? Sim. Esse barulho é porque o meu senhorinho está arrumando ali atrás, o que ele falou que ia arrumar. E pronto, estamos aqui. Vou colocar no chão. Ele vai ficar aqui, né, amor? Aqui. Eu também. Tá vendo ainda? Mas eu vou colocar ele aqui. Bem bonitinho. É branco. Agora nós temos um micro-ondas e um forno. Show, top. Show, top, né? Tomara que funcione. Não esteja estragado pra ter que levar na garantia, né? Vamos lá, o Luca vai fazer o teste. Ele já vai. Vamos fazer o teste. Ó, bonitão. Olha só. Bonitão. Bom, aqui, galera. Deixa eu mudar de... Isso aqui, ó. Ó. Vamos tirar essas fitinhas daqui. Tem o prato, você depois tem que confirmar se o prato tá na... Não tá quebrado? Não, é isso. Tem uma... O prato giratório tem uma... O encaixe certinho dele pra poder... Girar, né? Isso. É, o encaixe tá tudo aqui. Vamos ver se o encaixe tá bem bonitinho. Manual. Vou deixar tudo aqui. Tô sendo rápido, galera. Por conta que... O Anderson já já tem que ir. E eu também tenho que sair. Eu também quero fazer uma visita lá com a minha mulher. Pra ver se nós pegamos um desse micro-ondas também. Olha só. Vamos ver se vai funcionar. Vou ligar aqui pelo enquanto. Ficou muito longe da tomada. Eu acho que vai ter... Tem que ser um pouquinho... Como eu disse. Depois eu vou. Ah, depois ela manda ver aqui. Só como tem pra testar mesmo. É, pra testar. Ó, assim, dá tudo eu tenho que cheirar. Tudo, né? Vou colocar aqui só pra testar. Gostoso. Máximo. Médio, máximo. Médio, médio, mínimo. Acho que é assim. E descongelar é mínimo. Ó. Desliga agora. É, as configurações. Isso, ó. Eu acho que isso é igual a pessoa aqui, não é? Não sei. Isso aqui tá bonitão, hein? Valeu, real. Ideia, galera. Você viu? Ó, um preço... Um preço legal, né? É, eu acho que tá bom, né? Sim, sim. Um preço ótimo. E pra você que ainda não sabe, né? Vai lá, aproveita essa oportunidade. E vai comprar o seu micro-ondas. E se você já se inscreveu no canal, tá tudo legal. Olha só. Vamos deixar seu like aí, se inscrever. E tamo junto. Espero que vocês gostaram desse vlog. Porque as crianças tão gostando, né, Anderson? Tá. As crianças tão bonitão. E depois vocês vão ver como é que vai ficar meu estúdio. Na verdade, a galera já sabe como é que tá meu estúdio. Meu estúdio tá aqui. Pera aí. Coloca o negócio. Coloca o negócio, ó. Me ajuda? Ó. Olha ele. Olha só. Como tá o estúdio. Tá top, né, Anderson? Top. Ficou muito top, né? Ficou muito top, né? Agora aqui, mostra aí o que nós vamos fazer agora. Jogar um FIFA 18. Então... Isso aí, galera. É, é isso aí. Eu espero que vocês gostaram desse vlog. Se gostou, deixa o like de novo, tô pedindo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijão. Fui.